130 anos depois dos seus crimes? Fica a pergunta, qual é o impacto direto de Jack Stripador sobre as três mais importantes obras da literatura gótica até hoje? E aí, tudo fantástico com você? 2018 marca os 130 anos dos crimes de Jack Stripador. Esse personagem que alcançou um status lendário porque, de fato, até hoje fica a questão. Quem é Jack Stripador? E o que fica mais interessante é quando a gente vai se aprofundar na história e descobre que o protótipo dos serial killers matou, na verdade, apenas cinco pessoas. No caso, foram cinco prostitutas na Londres Vitoriana entre os meses de agosto a outubro de 1888. E o ponto daqui, eu não vou ficar até me aprofundando nessas questões, se você quiser saber em detalhes sobre os aspectos da vida, Os Mistérios de Jack Stripador, você dá uma olhada no vídeo aqui em cima, que eu fiz um vídeo especial sobre o Jack, dentro da série Segredos dos Penny Dreadfuls. O ponto em questão aqui é fazer essa relação dos crimes de Jack Stripador com três obras, que são O Médico e o Monstro, de 1886, do escritor escocês Robert Louis Stevenson. Também o romance O Retrato de Dorian Gray, de 1891, do irlandês Oscar Wilde. E, por fim, o Drácula, de 1897, do também irlandês Bram Stoker. E eu vou começar pelo Magic e o Monstro. E aqui é interessante porque o Magic e o Monstro foi escrito e publicado em 1886, e Os Crimes de Jack Stripador, em 1888. Então, no primeiro momento, a gente tem uma influência inversa, porque, desde o seu início, desde que os crimes começaram a surgir, as pessoas imediatamente trouxeram à mente a leitura que elas tinham feito da obra do Estranho Caso Dr. Jack Miserreide, que foi publicado dois anos antes, em 1886. Principalmente porque, pela precisão, pelos detalhes do assassinato que é omitido pelo Jack Stripador, assassinatos esses que acabavam distoando, se diferenciando das várias prostitutas que viviam sendo assassinadas na região pobre de Londres, de Eastland. E, por isso mesmo, já se suspeitava que, talvez, por trás dos assassinatos estivesse uma pessoa com conhecimentos médicos. E isso ajudou muito, no caso, a questão da leitura da obra do Stevenson. Já que, isso que é o imaginário, será que, da mesma forma que, na obra do Stevenson, esse assassinato, esse louco, é uma pessoa que, de dia, é uma pessoa respeitada, um médico respeitado, dia e à noite, usa o manto da escuridão para poder dar vazão aos seus destinos assassinos? Então, isso foi uma discussão que foi muito alimentada, muito dessa teoria de que o Jack Stripador era um médico, para um cirurgião desvarado, partiu da leitura da obra do Stevenson. O que é interessante a gente observar é que, já na época dos crimes de 1888, já havia representações teatrais da obra do Magic e o Monstro, e uma delas encenada pelo autor Richard Mansfield. E o Mansfield, ele tinha uma capacidade artística tremenda que ele conseguia fazer a transformação de Jack para a Heide no palco. Então, por conta de um jogo de luzes, e também pelas suas próprias habilidades, ele conseguia deslocar a mandíbula, ele desganhava os cabelos, e aí, diante da própria plateia, ele se tornava mais curvado, ele tomava um aspecto monstruoso. Por conta disso, muitas pessoas argumentaram que Richard Mansfield era o Jack Stripador, porque não é possível que uma pessoa conseguisse se modificar tanto. Escreviam cartas para a polícia dizendo que Richard Mansfield era o Jack Stripador. Pessoas se demitiram da companhia diatral, acreditando nessa hipótese. Então, você está vendo o caminho inverso. E aí, parte a outra questão. Tendo sido publicada antes dos crimes do Jack Stripador, de que forma a obra do Magic e o Monstro acabou sendo influenciada pelos crimes posteriores? Isso a gente vai ver, principalmente, nas leituras dos crimes de Heide. Porque, na obra propriamente dita, a obra do Stevenson nunca relata o que o Mr. Heide faz na noite londrina. E isso fica bem claro nas representações cinematográficas da obra. A partir do Jack, sempre aconteceu uma associação de que os crimes de Mr. Heide também envolviam questões ligadas ao feminino. Ou seja, de que ele abusava, de que ele violentava, de que ele até mesmo matava as mulheres. Isso está presente desde as primeiras adaptações, passando, inclusive, pelas de 32, de 41, dentre outras. Então, acabou que, se de um primeiro momento, Jack Stripador, alguém, alguém, a obra foi acusada de ter fomentado os crimes de Jack Stripador, por outro lado também, ela acabou influenciando a representação do Magic e o Monstro em outras mídias. Uma outra obra, essa no caso, o Retrato de Dorian Gray, de 1891, também foi diretamente influenciada, porque, vamos lembrar, que o Wilde estava escrevendo a obra, o Retrato de Dorian Gray foi publicado em 1891, e o que estava no ar, o que se especula, é que o elemento do Doppelganger, que eu já falei também aqui no vídeo aqui em cima, o elemento do duplo presente na obra, ou seja, um rapaz que tem uma vida respeitada, um rapaz de aparência tranquila, mas que também tem um lado negro, um lado desvairado, um lado amoral. E vamos lembrar que as conexões aqui, no caso do Retrato de Dorian Gray, são conotações sexuais. O Dorian Gray é, primeiramente, um desvairado, principalmente um amoral, no campo sexual. E isso está alinhado com os crimes do Jack Cipador, que sempre envolviam prostitutas, sempre envolviam a remoção também de órgãos sexuais, então está tudo conectado, e essa ligação estabelece até que ponto a obra do Oscar Wilde foi influenciada pelos crimes do Jack Cipador. Influença essa, que fica muito mais clara, em outra obra, a terceira, que é o Drácula de Bram Stoker, de 1897. No caso do Bram Stoker, no primeiro momento você pode pensar, porra, mas a obra é de 1897, quase uma década depois do Jack Cipador. Mas não, o Bram Stoker começou a escrever o Drácula em 1890, e sob forte impacto ainda das investigações sobre o Jack Cipador. Tanto que, recentemente, o sobrinho bisneto do Bram Stoker, o Dacre Stoker, ele encontrou uma carta colocando que, mostrando que, nas anotações do Bram Stoker, ele primeiro teria conjecturado de fazer a polícia, os principais heróis do romance Drácula. No caso, ao invés dos caçadores de vampiros, o Van Helsing, o Jonathan Hacker, o Quincy P. Morris, o Dr. Arthur Holmold, no caso, seria a polícia. Mas, o Bram Stoker ficou muito impactado pela ineficiência, pela ineficácia da polícia de Londres em identificar e, posteriormente, prender o Jack Cipador. Por isso mesmo, ele percebeu que a polícia não poderia ter o status de herói que ele estava reservando para a obra de vampiro dele. Por isso mesmo, ele substituiu. Então, nesse caso aqui, a polícia, que seria os grandes protagonistas do romance Drácula, por meio de investigadores e tudo mais, acabou cedendo espaço para Van Helsing e sua trupe. Então, você vê que é mais um caso de influência do Jack Cipador sobre a principal obra de vampiros, obra essa que até hoje influencia os rumos da literatura de vampiros. Isso que vai mostrar esse aspecto, essa aura lendária que ainda percorre esse crime, os crimes do Jack Cipador e que mantém esse personagem vivo na cultura popular, mesmo 130 anos depois dos seus crimes e do seu desaparecimento. E se você gostou do vídeo, coloca aí nos comentários o que você achou, quais são as outras leituras possíveis da influência do Jack Cipador, o que você observa mais das obras que eu falei aqui, que podem ter sido influenciadas pelo Jack. Muito obrigado pela sua presença, vejo você no próximo vídeo e até lá! Obrigado!